Camarada, agora sim, boa tarde pessoal, estamos aqui com o Geraldo de Freitas, o Geraldo Espartano, para bater esse papo com a gente hoje na live. E aí, começa falando para a gente aí como é que está essa situação em tempos de coronavírus, está conseguindo se manter em casa, como é que está fazendo para passar o tempo aí, uma boa tarde Geraldo. Boa tarde também, Ju, boa tarde para todo mundo, galera, valeu quem está aí assistindo com a gente. Então, está bem complicado essa situação, acho que para todo mundo, está sendo o momento mesmo da gente ficar quietinho em casa, se organizar, fazer as coisas que não fazia, que não tinha tempo, acho que está todo mundo se preocupando muito com isso e é o que a gente tem que fazer agora, não tem muito o que fazer, a gente tem que se preocupar com o próximo e a melhor forma que tem para a gente fazer isso agora, de cuidar do próximo, realmente é ficando em casa. Mas é complicado, ainda mais a gente que é atleta, a gente fica muito ansioso, eu como para caramba, como o dia inteiro, o peso vai subindo, realmente para mim essa parte, eu que acho a dieta uma das partes mais difíceis, agora para mim está sendo muito difícil. Olha, te falar que isso não é um problema exclusivo seu não, eu tenho muitos amigos, eu inclusive também, parece que dá vontade de comer de meia e meia hora quando está em casa, mas enfim. É fogo. É hora de aproveitar, porque no restante do ano, quando voltar ao normal, não tem mais essa possibilidade, né? É, é isso aí, mas para a gente, é isso que é complicado, o cara que é atleta, igual eu já, a gente já fica preocupado assim, caramba, e na hora que acabar isso, eles quiserem que eu lute logo, se meu peso estiver muito alto, mas eu estou tentando não ficar louco com isso, né? Tentando equilibrar as coisas. Justo. É, e você foi o... estava escalado para o primeiro evento do UFC que foi cancelado, né? Que foi em Londres, tentaram até remarcar, falaram sobre levar para os Estados Unidos, enfim. E queria saber como é que foi o impacto disso para você, como é que você recebeu essa notícia, se eles já entraram em contato para tentar remarcar a sua luta, enfim. É, então, eu particularmente falando assim, eu estava contando muito com essa luta, eu estava muito bem preparado, sabe? Estava muito confiante também, fiz um camp, assim, ano passado eu operei em agosto, e aí eu tive um tempo de recuperação, assim, foi uma cirurgia simples, mas, sei lá, eu operei em agosto, setembro estava me recuperando, tipo, dia 30 de setembro que foi o meu aniversário, eu lembro que eu fiz o meu primeiro treino mais forte, assim. Ou seja, 30 dias depois eu já estava treinando. Aí demorei mais uns 30 dias ali me recuperando, fazendo bastante fisioterapia, e aí voltei a treinar forte. Então, assim, eu já estava treinando há bastante tempo, forte, querendo lutar. Eu sabia que ano passado eu não ia lutar, mas já estava querendo, assim, falei, pô, em 2020 começou o ano, eu quero estar lutando. Então, eu vim treinando forte, ó, novembro, dezembro, já estava treinando forte, querendo lutar. Janeiro, fevereiro, a luta seria em março. Ou seja, foi bastante tempo de treino, assim, querendo lutar. Fiz um camp. Com dois meses para o evento, eu já estava fazendo, eu já estava em camp, que normalmente é o tempo, né, um tempo legal para ficar específico para a luta, preparação física, estava tudo encaixando, e aí foi chegando muito próximo, e eu vendo tudo que estava acontecendo, comecei a pensar, pô, será que vai cancelar, será que não vai? Só que eu não podia pensar assim, enquanto o evento não cancelasse o evento, enquanto o evento não cancelasse, eu não podia perder esse foco. Só que como eles não, até assim, foi na sexta-feira, uma semana antes do evento, na sexta-feira eles mandaram um e-mail confirmando, ó, vocês vão lutar, vão ter médicos, qualquer sintoma que vocês sintam, entrem em contato, vocês vão ser testados o tempo todo. Mandaram a cartilha de saúde, né, falando para a gente higienizar as mãos o tempo todo e tal, falei, ah, beleza, vai rolar, deve rolar igual rolou em Brasília. Sim. Aí, no sábado não falaram mais nada, quando foi no domingo, o Dedé que entrou em contato comigo diretamente para me dar notícia, é aquilo, né, a gente fica, de qualquer forma, a gente já fica chateado por ter, entre aspas, perdido a preparação. Então, você se prepara e fisiologicamente falando, se você não lutar naquela data específica, você vai perder todo aquele preparo que você fez. Então, isso já é muito ruim, é muito importante, fora a questão do dinheiro, né, a gente conta com o dinheiro, se a gente não luta, a gente não recebe. Então... Nessa parte do dinheiro, o Dana White deu uma entrevista essa semana dizendo que vai compensar, né, os atletas todos. O Bellator, inclusive, já compensou, o Patrício Pitbull disse que até deram um bônus pela vitória para ele, não sei se é porque é o campeão, né. Enfim, já entraram em contato com você, se não entraram, você tá tranquilo em relação a isso, tipo, confia que realmente, pô, se o Dana White falou, eles vão pagar, tudo certo. Só que é aquilo, né, talvez você poderia ter aquele bônus de vitória, um bônus de performance da noite, dependendo, né, vai que, pô, com esse camp todo, ia chegar na ponta dos cascos, né. Enfim, como é que tá isso aí? Todo lutador do UFC, eu acho que fica sonhando com isso, né, o bônus é vencer e mais um bônus de vitória. Mas, é, eu, sim, eu confio, o UFC é a maior organização de MMA do mundo. Sim. Eles têm condições de pagar, não entraram em contato com a gente ainda especificamente sobre isso e sobre nada. Tem muita gente falando assim, ah, eles já estão entrando em contato pra saber quando você vai lutar e tal. Não tão, até porque tá muito incerto ainda, né, eu até entendo esse lado. Então, não, ainda não comunicaram a gente sobre nada, sobre reembolso, sobre nada disso. E a gente também não tá cobrando e sendo incisivo nessa questão, porque é um momento muito delicado. Eu acho que, por mais que o UFC tenha condições, ele também tá sofrendo com as consequências de tudo que tá acontecendo. Então, agora a gente tá mesmo aguardando e esperar pra ver, né. Vamos ver o que vai dar essa história toda aí. É, realmente. Mas, enfim, meio isso tudo, o Dan White disse que vai fazer o UFC 249, né, em abril. Falaram que tem algumas lutas já sendo remarcadas, ele disse que o local vai permanecer secreto. Você tá confiante de que esse evento possa ser retomado e que talvez, a partir desse, manter o mesmo formato, né, talvez levar pra um país mais distante que a doença esteja num nível menor, fazer com portões fechadas? Você acha que é isso que deve acontecer? Assim, só fazendo exercício de palpite aqui, né? É, eu acho que é possível sim, né. Você vê que alguns governos já estão, o Trump lá nos Estados Unidos já preocupado em retomar algumas atividades e tal, não vou entrar em mérito se isso é certo ou se é errado, mas algumas já estão pensando em retomar algumas atividades e, com certeza, o Dan White quer fazer a coisa acontecer, né. Eu acredito que se eles fizerem acontecer, eles vão tomar todos os cuidados necessários, mas também assim, é complicado, porque não depende só dele, não depende, depende das empresas de aviação já estarem podendo fazer todas as viagens, é uma série de fatores que vão influenciar, né. Mas eu acho que é possível sim, eu acho que é bem possível isso. Agora, tem que ver também a condição dos atletas, né. Eu não sei até que ponto vão estar preparados para dar um grande show, porque eu acho que ninguém está conseguindo treinar. É, não tem, assim, eu vejo, tem algumas pessoas que eu estou vendo que estão treinando entre si. Combina, vai na casa um do outro, treina, mas não é a mesma coisa. É muito diferente você ter os treinadores ali, direcionando o treino, ter o seu preparador físico, ir na academia. Pô, num dia, a gente que é atleta profissional, eu faço de dois a três treinos diários, de alto rendimento. Às vezes tem um treino ou outro que é mais, tem uns malucos que fazem mais, né. Tem uns caras que fazem 5, 6, 7, lá na Nova União a gente brinca, que o Marmota treina pra caramba, né. Não sei o que eu vou falar, o bicho é... Já, já. Já fui lá acompanhar os treinos já lá também, tem que voltar esses dias aí para acabar isso tudo. É, volta assim, pô. Então, assim, mas, é, heads mortais como eu treino de duas a três vezes por dia, treinos fortes. É... Agora, o máximo que a gente consegue fazer é um treino, dois treinos e olha lá, você não consegue, você não tem todo o direcionamento, os profissionais que você tem que ter pra estar ali te ajudando, então, não sei também até que ponto vão estar todos bem preparados pra isso. É bom que vai estar todo mundo no mesmo barco, né. Mas... É, cada um tá fazendo alguma coisa, né. O Khabib ali que voltou pra Rússia pra treinar lá, que eu acho que a situação lá tá mais controlada. O Ferragson acho que tava lutando em casa, né, que são os caras principais. E aí tem muita gente treinando em casa mesmo, né. Você tem treinado em casa também? Tem feito algum exercício aí? Alguma... Comer não vale. Levantamento de comida pra boca não. Alguma... Porque assim, é difícil às vezes, né. Dependendo do espaço, enfim. É bem difícil. Eu aqui, eu não tenho muito espaço. Eu tava treinando com minha namorada, peguei pra fazer umas posições de jiu-jitsu com ela, até porque ela gosta, ela quer aprender. Ela acabou de entrar aí, ó. Aí eu, assim, ajudo ela a fazer umas posições com ela, tava fazendo umas posições com ela, depois eu fiz um treino de Muay Thai, assim, pra suar mesmo e pra dar um gás assim, mas não é a mesma coisa. Infelizmente, não é a mesma coisa, sabe. Eu até me preocupo com isso. Eu preciso lutar. Eu preciso lutar logo. Assim que voltarem a fazer os eventos, eu vou estar precisando lutar. Só que eu sei que se eu entrar logo num card próximo, eu não vou estar bem preparado. Eu realmente sei que... O que me deixa mais tranquilo é que eu imagino que tá todo mundo no mesmo barco. Então eu não vou pegar um cara que vai estar voando, treinando pra caramba e eu não vou estar. Mas é uma coisa que me preocupa. E eu, se eu tivesse... Se eu tiver a condição de não lutar logo de cara, assim, sei lá, esperar pelo menos, sei lá, dois meses, seria o ideal. Só que é complicado também, porque você não sabe se vão te oferecer algo em dois meses. Se você não pegar... Ah, se eu não pegar a luta que me oferecerem agora pra lutar daqui quatro semanas, sei lá quando vão me oferecer também de novo. Então, é... É um momento... É muito complicado. Tudo isso que a gente tá vivendo... Sim, né? Eu acho que é o momento do pessoal ter calma, principalmente, né? Enfim... É... Não adianta deixar a ansiedade bater, tem que ter calma, guardar os próximos passos aí. Pessoal da saúde, principalmente. E com certeza o pessoal da UFC também tá acompanhando tudo pra... Enfim, não vão colocar os lutadores em risco, né? Eu acho que isso é o principal, nenhum público deles. É... E... Mas, enfim... Enfim, além disso, essa quarentena, o que você tem feito por aí? Você já costuma jogar um videogame, faz alguma outra coisa? Cada um tem seu tipo de hobby, né? Os atletas, cada um faz um negócio diferente, tem uns que tão pintando, outros começaram a fazer curso, aprender a cozinhar, tocar violão. O que que o Geraldo tá fazendo aí? É... Cara, outro dia eu cozinhei, eu tinha perguntado pra minha mãe como é que fazia um... Um frango. Depois eu vou... Depois eu vou fazer o vídeo. Ficou bom pra caramba. Eu imaginei que eu ia fazer... Vai, receitas de lutador. É, isso aí. Aí eu cozinhei aqui, ficou gostoso pra caramba. Foi bom, porque no dia a dia eu não consigo cozinhar. Eu... Eu até acho que eu não gosto de cozinhar, mas eu gosto. Aí... Porque não tem tempo. Então, aí você vai cozinhar e depois tem que lavar a louça, tem que sair correndo pro outro trem, não tem que descansar. Então, eu não cozinho. Aí eu tirei esses dias... Sei lá, deve ter uns três dias atrás. Falei, não, vou fazer a receita que minha mãe me ensinou. Aí eu fiquei a tarde toda fazendo. Terminei de fazer, era cinco horas da tarde, comi, tava gostoso pra caramba. Então, deu pra eu fazer isso. Eu gosto de jogar videogame, jogo muito videogame, mas eu não tenho jogado. É... E tô assistindo muita série. Tô assistindo The Last Kingdom. Já assistiu? Não, ainda não, mas tá na lista já. Tô com uma lista aqui. pra começar a ver agora. Acho que tem muita gente passando a atenção do sério. Pô, aí fica a dica aí pro pessoal. Dica de série do Espartano. E falando em Espartano, esse apelido aí, como é que surgiu? Já deve ter... Conta pra galera aí que não sabe como é que surgiu esse apelido. Cara, toda vez que alguém me pergunta sobre esse apelido, me dá uma felicidade enorme, porque quando eu me dei esse apelido, eu vou contar a história toda, você vai entender por quê. E pra todo mundo também. Quem não sabe, tem amigos que estão aí que conheciam o cara também. Então, pra mim, é muita satisfação poder contar essa história. Eu tinha um grande amigo, um irmão meu, já tinha, assim, desde que eu treinava lá em Conselheiro Lafayette, que é a minha cidade, eu sou do interior de Minas Gerais, Lafayette. Esse meu amigo era um dos poucos amigos que me apoiavam pra caramba, que eu falava os meus sonhos, que são de viver isso tudo que eu tô vivendo hoje em dia. Ele treinava junto comigo também, o Igor Silva. A gente ficava compartilhando nossos sonhos, coisa de sonhador mesmo. E um apoiando o outro, incentivando, e ele me acompanhava pra caramba e acreditava muito em mim. E era um sonho muito longe de... pra gente lá no interior, não tinha uma referência, alguém perto que tinha alcançado tudo que eu almejava, que eu almejo que eu sonho em alcançar. É... E a gente acreditava no sonho. E aí, foi passando tempo. Eu fui fazer minha... Antes de eu fazer minha primeira luta, teve uma vez... Ele era bem sonhador, assim, igual eu. Já algumas vezes a gente... Ele não tava conseguindo treinar e a gente não tava se encontrando. Aí a gente combinava de fazer um treino, de correr, sei lá, ele fazia faculdade até 11h30, meia-noite. A gente combinava de correr na rua meia-noite e meia. E no interior, você correr no meio da rua meia-noite e meia, na cidade cheia de morro, de subida, descida, a gente fazia isso pra trocar ideia. Pra ter um momento ali de estar treinando e estar trocando ideia e compartilhando as coisas. Aí teve um dia desses, que a gente correndo assim, correndo a noite, até a polícia parou a gente. O que vocês tão correndo, cara? Falei, não, a gente tá treinando. Pô, é essa hora? Aí ele, tá, meu, é o horário que a gente tem pra correr e tal. O cara, tá bom, vai embora pra casa e tal. Aí terminamos de correr e na hora que terminou de correr, ele falou, cara, eu quero te mostrar um filme. É... Um filme que é... Assim, é... Os caras são igual a gente. Eu falei assim, como assim? Ele, não, chega aí, vamos ver o filme. Aí era o 300. E eu não tinha visto ainda. Ele já tinha visto umas 10 vezes. Aí... Filme é bom, filme é bom. Sei lá, já era uma e meia da manhã, eu tava morto de sono. Aí ele colocou o filme. Ele voltava o filme e eu fiquei muito inspirado com o filme. E realmente, muita coisa que os caras falavam tinham a ver com a gente, com nossa força de vontade, com tudo que a gente queria. Aí ele voltava o filme milhões de vezes na cena, numa cena específica. Olha isso, irmão. Somos espartanos, velho. Você que... Olha, olha só isso, velho. É igual a gente e tal. Você que... Eu não, é mesmo, tal. Aí ele voltou o filme umas 10 vezes. Pô, irmão, eu não aguento mais, eu preciso dormir. Depois a gente vê esse filme de novo. Não, velho, olha só. Sei lá, eu fiquei assistindo o filme, o mesmo filme até 4 e meia da manhã com ele. Aí falei, tá, agora eu vou embora. Aí eu fui. Aí depois disso, criou-se essa parada de espartano e espartano. Ele falava muito isso. E eu também. A gente entrou nessa. Tinha até no Facebook. Ele marcou uma vez, eu, ele, mais alguns amigos, numa imagem assim dos espartanos andando assim, muito maneira a imagem de frente assim. Aí ele marcou cada amigo como se fosse um dos espartanos ali e tal. Só que ficou nisso. Aí eu comecei a lutar. A minha primeira luta profissional, ele tava lá, eu tenho uma foto, na hora que eu venci a luta assim, eu fui olhar pra torcida. Aí tem bem a imagem. E eu olhando pra ele, os dois assim, ele com o braço esticado assim, tipo, ah, porra. Uma imagem muito foda. E antes dele, de eu entrar pra lutar, ele foi lá em casa, levou o filme, me fez assistir o filme, a cena diversas vezes. Olha isso, irmão. É espartano, porra, não sei o que, olha essa porra mesmo, não sei o que. Porque aí, enfim, foi passando. E aí teve uma luta minha, eu tava aqui, aí eu já tava no Rio, né? E aí eu ia lutar, sei lá, dentro de 30 dias, alguma coisa assim. Eram uns 30 dias eu ia lutar. E ele tava lá em Mienas e aí chegou a notícia pra mim que ele tinha morrido num acidente de carro. Um cara, um bêbado, me enfiou na contramão, bateu de frente com ele. Ele tava sem cinto. Ele morreu na hora. E, assim, eu ia lutar e ele fazia parte da minha história. Ele fazia parte da luta na minha vida. E a luta, assim, desde que eu me entendo de gente, a luta, enfim. E eu queria muito homenageá-lo. Aí eu fiquei pensando, pô, eu vou entrar com a camisa, com a camisa, com a imagem dele, eu não quero expor ele. Sei lá, eu não quero expor a imagem dele pra falar, meu amigo, não sei o que. Eu achava que isso ia ser muito, sei lá, não sentia que era isso. Aí eu falei, cara, eu vou virar o espartano, que vai ser uma forma de homenagear ele pro resto da vida. Toda vez que alguém me perguntar o que que é o espartano, ele vai ser lembrado. Eu vou poder falar quem ele era, contar a nossa história. E, mais uma vez, igual todas as vezes que alguém me pergunta, eu posso lembrar ele. Ele vai ser sempre lembrado na minha história, dentro da luta. Ou toda vez que alguém quiser saber da minha história, pros meus netos, pra quem for, eu vou poder contar e poder falar dele. Ele vai estar sempre sendo homenageado em tudo que eu vivei. Ele vai estar fazendo parte disso. Então, o espartano é por isso. Com certeza deve estar te acompanhando lá de cima, vendo o filme, pensando em você. Tá certo. E é isso, uma motivação a mais. É um apelido que carrega também um peso pessoal, né? Eu acho que toda vez que você pensa nisso, deve te dar uma motivação pra entrar mais vidrado ainda na luta, fazer valer a pena. E você tá no comecinho da sua trajetória no UFC, né? Chegou lá, tendo feito uma sequência muito boa no MMA Nacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu começo da UFC? O que você percebeu de principal diferença? Você percebeu uma estrutura de organização, nível de adversário, maior dificuldade? Enfim, como você tem se avaliado nesse começo de trajetória? É, assim, a princípio, eu realmente coloco, eu não sei se foi uma forma de eu não perder o foco, mas eu consegui enxergar que o que eu já fazia não mudava em nada. Até pra não deixar com que isso me atrapalhasse. Tipo, ah, eu tô no UFC agora. Não. Eu faço o que eu sempre fiz, o que eu sempre me preparei pra fazer. A única diferença é que é o maior evento e que eu vou lutar com os melhores. Mas que não muda em nada o que eu faço. Enfim, então eu sempre tentei colocar isso bem na minha cabeça, desde que eu entrei, pra que não me atrapalhasse, pra que não tivesse pressão. Mas é outra estrutura, realmente, a forma como o evento te trata. Tipo, você tem tudo que você precisa, tudo que um atleta precisa pra dar o seu melhor, eles oferecem, sabe? Do hotel, tipo, o que você tem pra se alimentar lá, a forma como eles te tratam, todos os funcionários do UFC te tratam. Você é o astro mesmo, você é estrela e os caras te tratam assim. Então, isso é muito bom. Você não tem preocupação, por exemplo, lutava no Brasil e eu tinha preocupação com tudo. Eu tinha que fazer tudo, tinha que organizar tudo. Você não se preocupar só com a luta. No UFC, você pode se preocupar só com a luta. Sua única preocupação é lutar e lutar bem. O resto tá tudo lá, o resto vai chegar tudo na sua mão. Então, isso é muito bom. Isso ajuda com que os atletas atinjam o ápice do que eles podem atingir, né? Isso é importantíssimo. E até depois que eu lutei, assim, eu fiz minha primeira luta. Aí, na hora que acabou, eu até reforcei isso que eu tinha na minha mente. Tipo, não muda nada. Aí, acabou assim, até fui com a minha namorada, encontrei ela, falei, caramba, muito bom. A única diferença é que agora eu tô ganhando bem, pô. Então, isso é exatamente, é o que todo atleta merece, né? Mas, sobre a minha trajetória, eu acho até, assim, eu vivi muitas coisas aqui lutando no Brasil. Eu peguei caras duríssimos. Eu realmente, muita gente fala, eu realmente foi assim. Eu peguei, lutei duas categorias acima da minha, lutei, peguei luta em cima da hora, igual grande, grande parte dos atletas brasileiros fazem, né? Então, isso me trouxe muita bagagem e muita confiança de enfrentar qualquer um. Eu falo, pô, e eu vejo, muitas vezes eu reparo que lá fora acontece um pouco mais daquela história do empresariamento, de escolherem um pouco mais de luta, não desmerecendo a qualidade técnica dos caras, mas os caras, eles fazem um pouco mais isso. A impressão que eu tenho é essa. Então, isso me trouxe muita confiança, de falar, pô, aqui no Brasil, eu quero, muitas vezes a gente vê o cara lá com o cartel, assim, 20 lutas, 20 vitórias. Eu falo, pô, solta ele aqui no Brasil, pra ele lutar, pra ele passar dificuldades, dificuldades que a gente passa, pegar a luta em cima da hora, pegar a luta com qualquer um. Não é só dificuldade na luta também, né? Dificuldade na organização, às vezes, na estrutura, do evento, nem só a dificuldade da luta em si, né? Dificuldade da vida que é mais difícil, né? Exatamente. Então, isso me deu muita confiança. Mas não senti, eu só lutei com um gringo, né? Só lutei com a minha última luta, né? Que foi com o Chris Gutierrez, que era um americano. Ele era um cara duríssimo, mas duro tanto quanto os brasileiros, né? Então, às vezes, a gente fica, caramba, como é que vai ser? Vai ser muito diferente, não é. Todo mundo é de carne e osso igual e eu tinha um pouco dessa dúvida, assim, pô, como é que vai ser lutar com um cara de outro país, não sei o quê? Deve ser muito diferente, não é. O cara, ele tinha as qualidades dele, assim como vários brasileiros que eu lutei tinham também, então não mudou muito pra mim. O que mudou, por exemplo, essa minha última luta, que eu acabei perdendo, eu reparei que tiveram coisas que aconteceram comigo antes da luta, dentro da minha cabeça, que estavam me atrapalhando, sabe? Mas eu não acho que foi porque era no UFC ou porque... Eu acho que eu poderia ter perdido se fosse uma luta fora do UFC, se fosse uma luta aqui no Brasil também, aconteceu, sabe? Na minha cabeça, algumas coisas, algumas pressões, alguns problemas pessoais que eu estava passando, eu deixei... Acabou que eles estavam me atrapalhando nos treinos, na minha própria autoconfiança, assim. Enfim, eu acho que foi mais comigo mesmo, acabou vindo a derrota. Até muita gente acha, eu também achei que eu não merecia ter perdido, eu achei que... Eu imagino assim, se eu fosse juiz e tivesse assistido na luta, eu não teria dado pro meu adversário. Só que eu sou... Eu não sou, eu sou parcial, né? Sim. Mas muita gente, muita gente mesmo, a maior parte dos sites, todos os sites do mundo, todo mundo estava falando que o justo era terem dado a vitória pra mim. Só que, mesmo assim, eu acho que a melhor coisa que poderia ter acontecido foi a derrota, sabe? Porque eu precisava... Eu precisava aprender algumas coisas com ela e eu acredito que eu aprendi. Até por isso, essa última luta foi uma grande frustração, porque eu queria ter colocado em prática as coisas que eu tinha aprendido, sabe? Com a última derrota. Então, isso também, voltando lá na pergunta anterior, foi bom, eu acho, assim, sabe? Foi bom não, foi frustrante pra mim, porque eu não coloquei em prática aí tudo que eu tinha aprendido. É, pessoal aqui, o Andrazinho falando que você venceu sim, todo o grupo achou isso, perguntando como é o carinho dos fãs também. E aí você estava falando, né? Agora, dando o gancho desse lado mental, né? Que, tipo, não foi nem questão da luta que te atrapalhou. Como é que você vê hoje a importância disso por um atleta? Tem muito que ainda, porra, casca grossa, negócio de psicólogo, mental, não, aqui é mente de... Mas, enfim, às vezes as pessoas têm um problema que nem percebem o quanto aquilo consome ou afeta. E eu acho que, tipo assim, eu, minha opinião, eu sou jornalista, não sou lutador, mas é tão importante quanto estar com o físico em dia, né? Não importa nada, o cara tá ali voando e a cabeça dele fraca, com pensamento de derrotado, com algum problema, enfim. Então, pra você e, no geral, como é que você vê a importância disso? Como você tem lidado com isso também? É, isso, então, exatamente. Eu até tava fazendo psicóloga, eu já fiz, eu fazia acompanhamento com uma psicóloga, um tempo atrás, eu tava lutando aqui no Brasil e eu tava passando por momentos muito difíceis, sabe? E... sem saber, eu tava me perdendo. Eu realmente tava sentindo que eu tava me perdendo no caminho dos problemas. Tinha muitos problemas acontecendo e eles estavam me fazendo, eles faziam com que eu ficasse perdido. Aí eu comecei a fazer uma psicóloga, que me ajudou muito. E depois que eu comecei a fazer essa psicóloga, eu fiz a sequência de vitórias que me fizeram entrar no UFC. E eu realmente senti que algumas coisas que me faziam tropeçar, estavam todas aqui dentro, sabe? Eram coisas, era pressão demais, era muita coisa, era meio psicológico que acabava me frustrando e me jogando pra baixo. E aí eu comecei a fazer esse acompanhamento com a psicóloga, me ajudou muito, muito. É... Só que eu parei de fazer, eu parei de fazer e falei, não, tá tudo bem, consegui achar o meu... consegui achar o meu... a linha onde eu tenho que seguir, eu vou seguir nessa linha. Só que não é assim, né? Acontecem várias na nossa vida, vai acontecendo altos e baixos, não importa onde você esteja, você vai sempre ter problemas. Enfim, e aí depois dessa minha última luta eu vi que foi aqui dentro que eu acabei perdendo. E aí eu voltei a fazer a psicóloga e consegui enxergar muita coisa que estava errada realmente, que não estava legal. Ah, eu poderia vencer se não estivesse acompanhando como psicóloga? Poderia vencer do mesmo jeito. Só que da mesma forma, algumas coisas poderiam me atrapalhar, como eu vi que tinham me atrapalhado da outra vez. Então é isso, voltei a fazer psicólogo, vou continuar fazendo, agora eu pretendo fazer sempre, mesmo que eu esteja tudo bem. Outro dia até eu falei, eu estava saindo do treino, eu estava... o horário que eu fazia psicólogo com ela, que eu fazia o acompanhamento com ela, era... era tipo assim, era logo em seguida depois de um treino. Aí eu fiz o treino, estava saindo correndo, aí um amigo meu falou, pô cara, qual foi? Está com pressa aqui? Eu falei, não, tem psicóloga. Eu falei, não, o que é isso, velho? Peraí, está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem, irmão. Eu falei, não, mas está fazendo psicóloga por quê, velho? Eu falei, não, porque estou fazendo, mas não tem problema nenhum, não. Aí ele, olha, olha, hein? Aí depois ele mandou uma mensagem no WhatsApp, pô irmão, está fazendo psicóloga, você está mal, está passando por alguma coisa? Enfim, as pessoas têm essa visão também, não é bem assim. Acho que todo mundo deveria fazer um acompanhamento. Todo mundo tem problemas, todo mundo passa por altas e baixas. E você, eu acho que todo mundo precisa de um psicólogo, não só quando você está em baixa, não, quando você está em alta também. Você precisa ter, se entender, entender o que está acontecendo ao seu redor, entender o que está passando dentro de você. E é isso, voltei a fazer, mesmo que eu não faça toda semana, às vezes eu vá, não, eu estou bem, não vou essa semana, eu vou de 15 em 15 dias, mas agora eu vou estar sempre. É importante ali ter uma regularidade, e é isso, não se trata de estar bem ou mal, às vezes é uma questão de um profissional, uma orientação e fazer você extrair o melhor de você, entendeu? Às vezes, é como você transformar a vitória por decisão unânime no nocaute, entendeu? Fazer extrair o melhor, tipo assim, pô, vamos trabalhar esse psicológico aqui, exatamente, o Ivi está falando aqui, também terapia, enfim, qualquer área nesse sentido, tem muita coisa voltada para a luta, acho que é importante. Falando um pouco agora da sua categoria no UFC, como é que você tem visto ela, a gente vai ter uma luta agora, não sei nem se vai rolar o UFC São Paulo, mas está programado para ter uma luta importante pela divisão no UFC São Paulo, como é que você tem visto aí o peso galo, enfim, como é que você tem acompanhado a história atualmente? Então, eu acho que está muito interessante o fato do José Aldo ter descido para a categoria, acho que deu uma, chamou um pouco a atenção para a categoria, né? Ela estava, eu acho que não estava tendo tanto clamor, o pessoal estava meio que, ah, beleza, são lutas boas, mas não estava tendo uma visibilidade tão boa. Então, o José Aldo desceu e o que ele e o Serrudo estão fazendo, eu acho que está legal, está maneiro, né? Os dois se alfinentando, brincando. Mas tem respeito, né? Ninguém baixou o nível, assim que é bom, assim que é bacana. Exatamente. Não, hoje eu vi uma, uma, eu estava vendo uma entrevista que o José Aldo deu para alguém e aí a foto, ele com a, com a branca de neve e o Serrudo. Aí, está muito maneiro. E é isso, não, não, eu acho maneiro isso, a forma como eles estão fazendo, eu admiro, acho, pô, é legal, você está chamando atenção, vão ganhar mais dinheiro com isso, mas não estão se ofendendo, não estão indo contra o que as artes marciais ensinam, né? Hoje em dia a gente vem pra caramba. Perfeitamente. Eu chegando lá, dando tapa na cara do outro, empurrando, eu acho que não é isso que eles, eles mesmos aprenderam e com certeza, eles não chegaram a ser quem são sendo babacos, eles com certeza chegaram a ser quem são respeitando os mestres deles, colocando tudo, eles não, não foi sendo essa imagem que eles estão passando e acaba que eles passam isso pras crianças, pra, eu acho muito importante isso, sabe, você ser uma referência pra quem tá vindo. E a galera não tá se preocupando com isso, né, ninguém tá se preocupando só em ganhar dinheiro e foda-se tudo. Mas, você ia falar, não, então. Não, pode falar. Mas, respondendo a sua pergunta sobre a categoria, eu acho que foi muito maneiro isso, que eu acho que o ponto alto da categoria tá sendo isso agora e não tá sendo só pela visibilidade, eu realmente acho que o Zé Aldo pode ganhar do Serrudo, ele tem total capacidade, eu acompanho os treinos dele, tô acompanhando. Eu, desde que eu cheguei na Nova União, eu nunca vi ele tão bem preparado assim, sabe, fazendo as coisas como ele tá fazendo, mudando a forma de treinar e buscando evolução. Eu acho que ele vai vir realmente, vai ser uma luta, é uma luta muito dura, é difícil de dizer o que que vai realmente acontecer, mas eu acredito que ele possa vencer, sabe, muita gente, eu vejo muita gente, não, ele não vai ganhar, o Serrudo vai botar ele pra baixo, cara, não é bem assim, botar o Zé Aldo pra baixo, assim, ah, mas o Serrudo é campeão olímpico, mas ele já lutou com vários wrestlers, sabe, ele defende muito bem queda e, assim, ele vai ter uma vantagem de vergadura, ele, o Serrudo, eu não vejo o Serrudo melhor que ele na trocação, então eu acho que vai ser uma luta muito interessante e que tá chamando atenção pra isso e se ele vencer essa categoria vai ser, cara, vai ser, vai ser muito maneiro, acho que vai revirar a categoria. O Marlon também, apesar de já ter disputado, né, perdeu, por isso que ele deu uma voltada, eu acho que muita gente questiona, ah, o Aldo, 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 né, por que o Aldo? Porque o campeão fez o Aldo, né, né, e por que o Marlon foi derrotado também há pouquíssimo tempo, né, então acho que, assim, pelo menos na minha opinião, né, Diogo, faz sentido, né, e o Aldo é o Aldo, né, não é qualquer um, né, então tem que respeitar a história, é a lenda mesmo, e você, como é que tá sendo? Oi? Pode falar. No geral, a galera esquece a história que alguém constrói, o cara construiu uma história e ele é o Aldo. Não, e ele ainda tá no topo, se ele tivesse vindo de cinco derrotas e desse uma disputa de cinturão pra ele, aí o pessoal ia falar, pô, mas não é o caso, né? Não, e a derrota que ele tá vindo é uma derrota super contestada. Super, não, e a luta foi muito dura ali, entendeu? A luta foi muito dura. Enfim, você tava falando do Aldo, né, de referência, com a origem do seu apelido, e fora do, assim, o pessoal que você via lutar quando começou, o pessoal que você acompanha hoje, quem são as referências, em quem que você se espelha, quem que você gosta de ver lutar, pode ser brasileiro, não precisa ser brasileiro, pode ser de outra luta também, enfim. Sim, então, eu, a primeira pessoa que eu me espelhei vendo lutar foi o Royce, né, eu admirava pra caramba, acho que muita gente, né, grande parte da galera do MMA começou assistindo ele, e, assim, um cara que eu sempre admirei muito é o Jorge Sampierre, eu gostava muito, assim, é um cara que eu admirava pra caramba vendo ele lutar, porque ele era muito inteligente, sabe? E é o que ele falava, ele não era o melhor em nada, mas ele era o melhor que conseguia fazer tudo ao mesmo tempo, e ele era muito inteligente lutando mesmo, então, é um cara que eu admiro muito, a forma como ele lutava. Alguém que vem na minha cabeça, assim, de prima é ele, sabe? Eu tinha o Jacaré como alguém que eu admirava muito no jiu-jitsu, e aí, nessa transição pro MMA, ele sempre lutou, né, já tem muito tempo que ele luta, mas eu não via, quando ele tava lutando no jiu-jitsu, eu não conhecia ele lutando no MMA, mas eu já admirava ele no jiu-jitsu, aí ele começou a lutar o Strike Force, então eu sempre torci muito pra ele, então é um cara que também me inspirava muito, que era alguém do jiu-jitsu lutando no MMA, Demian Maia também, que é do jiu-jitsu, eu acho... Você começou no jiu-jitsu? Comecei no jiu-jitsu. E chegou a disputar muita competição, ganhou, você acompanha hoje em dia ainda? Você vê os caras que tão ali no topo, quem é campeão mundial, você ainda acompanha um pouquinho? Cara, eu acompanho, mas eu acompanho bem de longe, eu não tô 100% por dentro, não, mas a grande maioria dos meus amigos são do jiu-jitsu, são competidores, e eu tô sempre treinando com a galera, então eu tô sempre vendo a galera falar e tal, mas eu não acompanho muito, mas eu tô ligado, né, nos eventos, quem são os campeões, só que eu não tenho acompanhado muito luta, sabe, de jiu-jitsu, mas competi muito jiu-jitsu, eu comecei a treinar, eu acho que com 11 ou 12 anos de idade, com 11 pra 12 anos de idade eu comecei a treinar e competia direto, eu competia todo mês, eu tava competindo. Tinha muita competição regional, né, lá perto onde eu lutar, onde eu treinava, que é Lafayette, então eu competia muita competição regional, disputava os eventos lá estaduais, né, ia muito pra Belo Horizonte, e aí quando eu comecei, era, ó, foi quanto, eu não sei exatamente data, assim, 2013, mas eu, quando eu tinha 18, uns 18 anos de idade, 19 anos de idade, eu me mudei pro Rio, eu vim pro Rio pra realizar o sonho de ser lutador, e aí eu já comecei a não competir tanto jiu-jitsu, até, até meio que, não me arrependo, mas eu queria ter competido mais, mas eu comecei a avisar muito só o, só o MMA e comecei a competir menos, mas continuei competindo, é, disputei seletiva da DCC, é um evento que eu quero lutar ainda, quero me preparar pra lutar, o ADCC, quando eu, quando eu lutei, eu bati na trave, é, não consegui a vaga, mas eu, eu lutei muito bem, cheguei perto, é, mas eu sempre fiquei muito, muito concentrado no MMA, então eu acabei deixando um pouquinho de lado as competições de jiu-jitsu. É, bom, falando agora a respeito, já projetando o seu retorno, né, papo tá bom, o tempo voa, 15 para as 3 já, é, seu adversário seria o Jack Shore, né, em Londres, é, você acha que vai ser mantido o mesmo aniversário, se você pudesse escolher aí um lugar pra lutar, é, porra, quero que mantenha lá em Londres, pô, gostaria que, pô, se me encaixarem aqui no Brasil em algum card, já pensou nisso, ou tanto faz, enfim. É, eu, eu acredito que, que, eu acredito, né, é um, é um achismo meu, que o UFC vai tentar voltar esses eventos, né, não sei porque eu acho que pode ser que aconteça, então, é provável que eles tentem remarcar essa luta, a minha única, eu, onde me colocarem pra lutar, eu quero lutar, eu não tô nem aí quem é o adversário, eu quero lutar. É, a minha única, a minha única preocupação é que, é o que eu tinha falado, eles quererem fazer o evento logo. Dar tempo de preparação, né? Eu realmente, é, eu quero, eu não gosto de, de ir mais ou menos, bem, tem, eu tenho vários amigos que não tão nem aí, que vão lá e não, eu quero lutar e rodar um show e realmente dar um show de todo jeito, mas, minha única preocupação é isso, é ter um tempo mínimo pra me preparar, sabe, é, mas não tem essa, eu acho que pode, até o Dedé falou que seria legal se eles, agora, com tudo isso que tá acontecendo, eu acho que ele até deu essa, 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 falou isso, acho que ele entrou em contato com eles e deu essa, essa ideia. Já que tá tudo muito difícil, o UFC poderia colocar, assim, é, brasileiro pra lutar no Brasil, americano pra lutar nos Estados Unidos, europeu pra lutar contra, na Europa mesmo, pra, é, como tá muito complicado essa situação de voos e tal, não pode ser que aconteça isso também, né, faz sentido. Faz sentido, de repente o carro de São Paulo sofre algumas mudanças, né, tira os gringos, botas brasileiros lá, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né, e aí, antes da gente encerrar e fazer a última perguntinha, né, até porque sempre a gente vai fazer matéria depois, muito atleta acompanha, é, muitos sofrendo com a dificuldade financeira, né, você, Geraldo, como é que tem feito, tem alguma dica pra dar, é, enfim, pessoal que agora, que, que vive de luta, né, tem muita gente que vive de luta, não é só lutador, mas, enfim, tá ali ao redor, então dá só mensagem pra essa rapaziada aí, não são só eles tão sofrendo, não todas as classes tão sofrendo, né, mas, enfim, manter a calma aí, o que que você pode falar nesse momento? É, agora é complicado demais falar isso, porque eu imagino que tenha pessoas que não tinham reserva alguma, alguma, alguma pra esse momento, é, é até complicado, porque no Brasil é difícil isso, né, a gente, a quantidade de impostos que a gente paga, tudo, então, é difícil, mas, é, realmente, tentar juntar dinheiro, quando, assim que puder, pra uma ocasião dessa, e eu tô sofrendo com isso, eu não consegui juntar dinheiro, até porque também não lutei muito, ano passado lutei duas vezes, operei, não deu pra lutar mais uma, eu queria ter lutado mais uma, então, o dinheiro que eu ganhei tava sendo pra sobreviver, eu não tava conseguindo juntar dinheiro, eu não consegui juntar dinheiro, e aí quando aconteceu isso agora, agora eu tô respirando pelo canudinho, né, mas tô sofrendo com isso também, porque eu não tenho dinheiro guardado, tô com a quantidade que dá pra eu sobreviver mais, mais um mês, dois meses aí, pra eu viver mais um mês, dois meses, é, mas é isso, acho que é muito importante que a gente se preocupe com isso, eu vou até passar a me preocupar mais nas próximas vezes, vou tentar, é, guardar o máximo de dinheiro possível, mas eu, eu acredito muito em Deus, eu tenho muita fé em Deus, acho que quem tem fé em Deus, não perder essa fé, realmente, se é chegar a Deus, pedir ajuda, porque eu particularmente, por mais difíceis nos momentos que eu já passei na minha vida, Deus nunca me desamparou, eu tenho muita fé nisso, sabe, porque já aconteceu assim, várias vezes, não foi uma nem duas vezes, não foram diversas vezes, deu eu não ter o dinheiro, pô, daqui dois dias eu tenho que pagar o aluguel, eu não tenho nem um real pra pagar o aluguel, orava, pedia a Deus, abenço, pedia pra ele me ajudar, cara, no outro dia de manhã um amigo, pô irmão, tem um aluno meu que eu não vou poder dar aula, quer pegar? Ficou claro, irmão? Quanto é? Era o valor exato do meu aluguel, isso já aconteceu, já aconteceu de estar faltando 300 reais pra eu pagar o aluguel ou pra eu pagar um plano de saúde, tava ferrado, não tinha mais dinheiro, não tinha de onde tirar dinheiro, tava lá orando, pedindo a Deus, agradecendo também, aí um amigo me ligou, pô, irmão, tô precisando de um cara aqui pra trabalhar de barman, é 300 reais, quer pegar? Pô, irmão, ela olhava pro céu, agradecer a Deus e ia, então eu acho que esse momento pra quem tem fé em Deus é a hora de colocar a sua vida na mão de Deus e acreditar que ele pode fazer a diferença, que ele é todo poderoso e que ele tem o poder de fazer o que for pra ajudar quem são seus filhos, quem tem fé nele. Sem dúvida, e seguir na batalha, o importante é isso, tem que arregaçar as mangas e trabalhar também, ele dedica o caminho, vai da gente seguir esse caminho e fazer por onde. Bom, queria agradecer aí, Geraldo, pelo seu tempo, todos que acompanharam também, antes da gente encerrar aqui, lembrando que a gente lançou uma edição digital a respeito do novo coronavírus, tá lá no site da Tatame, quem quiser acessá-la gratuitamente, falamos sobre o impacto do corona no jiu-jitsu, no MMA, as Olimpíadas também foram adiadas, né. Pessoal, não deixar de seguir as redes sociais da Tatame, do Geraldo, e eu acho que é isso aí, né, até uma próxima, deixa sua despedida aí, sua mensagem pessoal, e não esqueçam, né, fiquem em casa, lavem bem as mãos, se cuidem, pensem no próximo, que acho que é momento de união. É isso aí. Obrigado, Diogo, obrigado a todo mundo, a galera da Tatame, obrigado a todo mundo que acompanhou também, é isso, vamos seguir em frente, vou entrar lá para acompanhar esse link aí do coronavírus que vocês publicaram, essas... Tá lá no site, pode entrar lá. Vou entrar lá no site, vou acompanhar, e é isso, qualquer parada estamos aí, pode contar comigo sempre, e lavem as mãos, galera, fiquem em casa, princípio, vamos se cuidar aí. Vamos vencer junto, obrigadão, Geraldo, tamo junto, pessoal, osso. Valeu, irmão, fiquem com Deus, abraço, osso. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.